MÚSICA MÚSICA Bom, a gente vai falar sobre o MotoGP de Austin, né, nos Estados Unidos Mas você não começou bem Não, mas é só pra falar da cerveja Você tinha que começar de novo Calma, relaxa Então tá, só pra apresentar Tem um plano, tem um plano Como a gente sempre toma uma cervejinha A gente resolveu pegar uma San Diego É uma cerveja brasileira, porém, estilo American Pale Ale Que é o estilo americano E San Diego também, uma praia lá da Califórnia Uma cidade bem legal É isso aí Vou servir E depois a gente começa o programa Pabllo é só degustação É Pabllo é só degustação Pabllo é só degustação Bemzinho, né Saúde Saúde Amizade E um gole Nossa, é boa, hein É boa Fala galera Fala galera Estamos novamente reunidos aqui pra falar do que a gente gosta Que é Moto Velocidade MotoGP de Austin nos Estados Unidos Do meu lado direito, Pabllo Nunes Do meu lado esquerdo, Felipe Felipe Bittencourt E a gente vai dar aqui o nosso olhar, né Sobre o que a gente viu das corridas lá em Austin, no Texas Confesso que eu não pude assistir ao vivo Nós estávamos em etapa, né Pablo Estávamos lá no Interlagos, na segunda etapa do Superbike Brasil Felipe acho que também não viu ao vivo, né Estava em viagem Foi fazer um safari, né É isso aí É isso aí E a gente vai começar falando um pouquinho sobre É só passar rapidamente os resultados do Moto3 e do Moto2 Confesso que eu não assisti a corrida Mas vamos passar aí, pra quem não assistiu O resultado foi do Moto3, Aron Canet em primeiro Jaume Maziar, que é o cara que já era pra ter ganho a outra corrida Sim É forte, né Desceu bem Desceu bem, desceu bem Eu acho que foi uma atitude correta É, na segunda corrida lá ele caiu A gente disse que ele estava devendo Mas eu agora vi que eu quero assistir a essa corrida ainda pra ver como é que foi o desempenho dele Mas Tom Lutti em primeiro Marcel Schroeder de novo em segundo E o Jorge Navarro em terceiro Amy Gardner, se eu não me engano, décimo primeiro Décimo primeiro Alex Marques, quinto Luca Marini, sexto Matia Pazzini, que tá substituindo o... Aquele outro espanhol que tinha entrado numa equipe lá Matia Pazzini é aquele piloto que tem um problema na mão e tal Que faz a... Que freia na mão direita Tem somando em batida Exatamente, é E passamos então ao... Só lembrando ali, Namute A equipe, o Kanye da equipe do Max Biagi, né Que tem aquela ristinha com o Valentino lá E saiu vários comentários aí Que tá voando lá na Moto3 Tá, tá Fazer só essa referência aí É, o Max Biagi começou bem mais... Bem mais... Digamos assim, simples do que o Rossi na Moto Velocidade Como dono de equipe, né Mas começou bem, né Mas começou bem, começou bem Esses caras sabem das coisas, né É Acho que eles sabem o caminho das índias Sabe, sabe, sabe Tem, tem o... Tem know-how Tem know-how MotoGP Vamos lá Só fazendo um parênteses do momento, mãe de Iná Que nós três... E eu quase acertei E vou dizer uma coisa E eu acho que nós induzimos grande parte da galera a errar também Porque eu... Não, desculpa, mas não foi errar Eu acho que assim, a gente não induziu O cara tava na frente, ele ia ganhar a corrida Ele só tinha ganho seis vezes lá, antes disso Tava escrito já Mas foi legal, cara Foi legal Nossa senhora O que que foi legal? Pera aí Não, foi legal ele não ganhar Ah, tá Foi legal ele não ganhar Sabe com o que, cara? Eu concordo Eu vi uma... Eu vi uma entrevista... Está o dislike aí, já foda Eu vi uma entrevista do... Me fugiu um nome ali do cara da Ducati Didi Dalinha? Não, não Um piloto lá André Dovizioso Dovizioso Eu vi uma entrevista do Dovizioso Que disse assim, isso nada mais mostra do que ele é um ser humano também Então ele erra, ele cai, ele não é Então nesse lado eu achei legal Porque até pelo próprio campeonato que embolou tudo de novo Ele tá em quarto agora Ele tá em quarto, né? Eu acho que ele é mais humano que muitos dos pilotos ali Não, não, tô falando que ele erra também Mas ele é mais humano porque ele tem alguns erros bobos às vezes Mas o cara não cai, ele não cai nunca, entendeu? Tu vê que ele erra Agora ainda faz isso Não, não, ele cai no treino Mas Pablo, vamos lembrar que ano passado Ele foi o... Se não foi o primeiro, foi o segundo piloto que mais caiu Sim, sim Contando entre treinos e... Porque ele tá sempre no limite No primeiro, ele caiu 24, 24, 27 vezes 27 vezes Ele só caiu menos que aquele cara que saiu do MotoGP, né? Estamos falando do Mark Marques Que é um extraterrestre Que era pra ter ganho a corrida Que a gente apostou nele pra ganhar a corrida E assim, só não ganhou por um... Não sei nem se é erro aquilo ali Aquilo era um acontecimento de corrida Os caras são fãs Eu tava vendo, inclusive, uma matéria Que a Honda fez a análise de volta a volta E a telemetria da moto mostrou que ele estava na mesma inclinação Com a mesma velocidade do que a maioria das voltas Não, mas ele só esqueceu que o pneu desgasta então Não Não, ele errou o ponto de frenagem Pode ser E a telemetria foi embora E nitidamente ele errou o ponto de frenagem ali E confia, ele confia muito na pilotagem Não é por menos, né? Que o cara é um monstro E tu vê nitidamente, cara, que ele entrou a moto e dobrou a frente Mas é uma das quedas mais comuns Sim, com certeza Sim E até a gente riu lá Porque a gente tava assistindo no boxe Daí os caras começam a tirar onda, né? Diz que assim, foi a primeira vez que viram um tombo de moto O cara caiu quatro vezes em cima da moto É verdade Ele caiu pra um lado, depois caiu pro outro É, realmente Realmente foi complicado A gente vai botar até imagem do Marcos tentando levantar a moto aqui E caindo pro outro lado É engraçado, mas é tragicômico E o Lorenz X, cara Calma aí, calma aí Não, 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 de boa, de boa É que eu não lembro o que aconteceu com o Lorenzo Não aconteceu Não, quebrou a moto, não foi? A moto quebrou Quebrou, né? Quebrou a moto Tá, mas vamos chegar nele Vamos chegar nele Resultado da corrida Da corrida Suzuki Pablip feliz pra caramba Tava na hora, né? Outra coisa, outra coisa Todo mundo que torce e queria que a Suzuki ganhasse Eu fiquei com o coração um pouco apertado Que eu queria que o velho ganhasse, cara Assim, ó, três anos sem ganhar E andou pra caceta Entendeu? Entou demais, cara Mas só fazendo uma ressalva com relação a Suzuki ganhar lá em Austin Junto com o Moto EP acontece o Moto América Que é o campeonato dos Estados Unidos E tem corrida dupla Uma no sábado e uma no domingo No sábado ganhou o Josh Harry Que é companheiro de equipe do Tony Elias Que ganhou no domingo Que, no caso, é a equipe oficial Suzuki lá do Moto América Então, o final de semana em Austin foi Suzuki de pé a ponta, né? Primeiro, o Alex Rins Segundo, o velhinho O velhinho mandou bem Andou demais Deu aula de pilotagem, né? Andou muito, cara Deu aula de pilotagem E o terceiro piloto do Felipe, né? Ele é o terceiro Jack Miller é o piloto do Felipe Jack Miller é o piloto do Felipe Ele também tá de parabéns Que andou super bem, né? Ele ama muito, né, cara? Não é meu piloto E aí eu pergunto pra vocês O que vocês acham da Ducati satélite Andando na frente das Ducates de fábrica? Eu acho muito massa isso E andou frouxo na frente O final de semana inteiro Inteiro Não foi coisa de corrida Mas tu acha que foi acerto? Pode, pode Porque os dois andarem pior do que ir pra Mach É Tu acha que pode ter sido algum acerto da equipe que não funcionou? Porque a moto do Jack Miller é igual a do... É a 2019 O que eu me lembro, Felipe É que ele foi um dos poucos pilotos que escolheu os dois pneus macios Se eu não me engano Se eu não me engano, tá? Mas eu tenho quase certeza que ele foi ele, mais um ou dois, saíram com os dois pneus macios Mesmo assim era pra ter um rendimento pior no final da corrida, né? Mas ele teve, ele se distanciou bastante do... É, ele não conseguiu manter Do posse do Rins Tu pode ver, assistia a corrida, a gente assistiu Ele perdeu bastante rendimento Não a ponto de perder a posição do Dovisioso Mas ele perdeu bastante E eu, assim, nesse sentido O moleque embolsou as Ducates de fábrica Eu espero cenas dos próximos capítulos pra isso aí Pra ver como é que a Ducati vai reagir com essa... Com essa... Essa lavada aí que ela levou em Austin, principalmente do Miller, né? Mas engraçado que, assim, o Dovis, apesar de ele ter ficado em quarto, ele tá líder do campeonato Sim, sim E soma pontos Ele tá fazendo... Isso é mais inteligente do que tu sumir na frente e cair numa curva É... Como aconteceu com o Max O exemplo é esse? E o Petrute também, né, cara? Não De a corrida, não tem jeito, né, cara? Você viu, ele... Vamos chegar nele Eu só quero falar o seguinte O Franco Morbidelli já mostrando as caras lá entre os cinco primeiros Esse cara vai embora É... Cara... E o estilo dele é muito legal, né, cara? O estilo de pilotagem dele é muito legal Ih, é um cara muito legal Muito, muito Ele fala português, né? Então isso nos aproxima muito É legal, é legal demais Eu acho, assim, como o Felipe falou, eu acho ele um cara simples Eu vi a entrevista dele com o Fausto Maciere Ele é um cara acessível, sabe? Um cara, assim, um papo legal que fui Então, pô, eu torço muito pra ele, cara E isso mostra, mais uma vez, que vocês rirem de mim Mas, falando, guardado as devidas proporções Que a Yamaha é a moto mais fácil de se pilotar Do MotoGP Tá aí a prova Entendeu? Tá aí ele... Não, a moto, eu não sei a construção da moto Do chassi, da moto é boa É uma moto que aceita mais erro, por assim dizer, entendeu? Só que ela falta um pouquinho de potência Que a gente viu Mas aí a gente vai chegar lá no Vinales daqui a pouco Mas agora... Mas você só tá me dando a gente zerada Não, não, mas é que... Também Vai lá Pior que já comentaram isso, cara Que eu não deixo as pessoas falarem Não, não é verdade Mas deixa eu falar uma coisa A gente não falou do Rins direito ainda Como ele merece Sim, com certeza Entendeu? O Rins, aula de pilotagem Quem deu aula de pilotagem foi quem ganhou a corrida Foi ele Que embolsou o Rossi numa ultrapassagem limpa Linda Talvez ele não tivesse esperando aquele bote ali naquela hora Sim E o Rossi não conseguiu chegar mais nele Quer dizer, até aproximou depois um pouco, mas não conseguiu passar O Rossi não passou ali, o Rossi passou ali de novo É, mas tomou X, né? Tomou X Aquele tipo de ultrapassagem não conta, né? Não tem Você sabe que você vai passar reto É, não tinha nem como ele segurar ali Porque aquela curva ali eu não conheço o pessoal É um bico Então é uma subida Com certeza o Valentino retardou a freada E aí não segura Não segura Mas assim Mas a gente até não falou tanto do Rins Porque eu lembro que em outros programas A gente já falou muito bem dele A gente já ressaltou que Dos novatos Que não é tão novato Porque ele já andou ano passado Ele é um cara que se destacou muito, né? Por estar com uma moto Que ainda estava em desenvolvimento Que é a Suzuki Eu acho que ele está fazendo um baita no campeonato Esse resultado é uma consequência boa De um trabalho extremamente sério da Suzuki E dos pilotos que ela escolheu para colocar ali Eu acho que foi um acerto muito grande de conjunto Tanto de equipe quanto de piloto aí E isso daqui é uma coroação de um trabalho muito sério E de longo tempo de desenvolvimento Bom Satisfeito com o Rins agora? Sim Tá Eu, assim, ó Eu tenho que É aquele que quer falar mais da Suzuki Não, não Eu tenho que me Eu concordo plenamente com o Felipe Só que eu tenho que A gente quando Eu fiz um comentário até Uns dois Logo num programa Acho que uns quatro, cinco programas atrás Que eu até critiquei a Suzuki Pelo fato de Ela não ter, por exemplo Mesclado Como a moto está Está em desenvolvimento Na verdade é um constante Desenvolvimento Então, assim, ó Eles provaram para mim Não, para mim, né? Isso provaram para eles Que eles estão totalmente certos Entendeu? Tanto que está aí a resposta, né? Então, é isso aí Mas essas conjeturas são válidas São, sim São pensamentos, sim Que a gente expõe E que são legais, assim De se ter Bom, voltamos lá para 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 A gente A gente Sentir O RH O RH já O RH já Mandou a carta De demissão De um E de contratação Do outro Olha, eu vou falar para vocês Eu sempre fui um fã Do Bautista, tá? Eu lembro Lá em Indianápolis Comprou o capacete Comprei o capacete dele O cara é super acessível Assim, não pelo fato De eu ter comprado o capacete Mas Ele nem imaginou Que eu comprei o capacete Mas eu sempre falei A gente sempre comentou, né? Edson Ele é um cara Que ele nunca teve oportunidade Na MotoGP E assim, ó De equipamento E agora Ele vai voltar Com a autoconfiança Que é tudo Lá em cima, entendeu? Então é um cara Que promete Se realmente Se convalidar Isso aí Bom, Petrute Tá daquele jeito Sétimo lugar Fábio Quartararo Da Petronas Yamaha Isso Corrobora Com o que o O Pablo falou Que é A facilidade De se tocar A Yamaha, né? E também Acredito que A Yamaha Está dando Muito mais Apoio Agora Para a Petronas Do que dava Antes Para a Tec 3 E eu tenho Uma teoria Com relação a isso O que a Yamaha Tá tentando fazer Na minha Humilde concepção Ela colocou Dois pilotos jovens Que estão Desenvolvendo A moto Entendeu? Que é uma moto Do ano já Sim Pra daqui a pouco Assumir posição Na equipe de fábrica Será? É, eu não sei isso Mas quem anda Com a moto do ano É só o Morbidele Tudo bem Mas o Quartararo Anda com a moto Do ano Praticamente junto E o Quartararo Já andou na frente Já Fez muito E cai naquela história De facilidade De pilotagem Eu acho que é por isso Que tu falou Porque são dois pilotos Bem jovens Que subiram agora E que estão andando Lá nas cabeças Então talvez isso Realmente exista Uma facilidade Se é que pode se chamar Assim de pilotagem Nessa moto Que favoreça Filipe Eu acho Que assim Eu acho que Pra esse ano E pro ano que vem Na verdade Eu acho o seguinte Enquanto não acabar O contrato do Rossi A Marra não vai se mexer Entendeu? Então eu acho Que esse ano E o próximo Isso aí é pra conversa Pra metade do ano que vem Sabe? Mas eu acho Que você tem razão Assim Eu acho que um dos dois Vai pular Pra equipe de fábrica Entendeu? Ontem eu tava Eu tava assistindo O programa Supermotor E o César Barros Tava falando Que já se cogita A possibilidade De o Rossi Gostar tanto Do número 46 Que ele se aposentar Só com 46 anos Pra fechar com chave de ouro Acredito que não seja isso Mas O cara tá andando Em segunda aí Andou na ponta Não, não Lógico Ele pode parar Pra gente Pode parar com 46 Se ele parar com 46 Com 50 Se ele não parar Se ele não parar Tá bom A gente vai falar depois Assim Mas o que me Assim O que me agoniou Me deu uma agonia Vendo a corrida Foi tu ver Assim Do esforço dele Cara E tu vê que a moto Realmente Não vai Até com a própria Suzuki Que não é Aquele auge Mas a Suzuki melhorou muito A Suzuki é visível Mas é visível O que melhorou Sim Com certeza Não Tá aí o resultado Contra o resultado Não se discute Mas Cara Assim Tu vê Não sei A Yamaha Cara Não consigo entender Que é uma moto Tão boa De ciclística E de Média Circuito Média E na alta Claro que precisa Da potência E o motor dela Isso que me confunde Na minha cabeça Que o motor da Yamaha Sempre foi assim Um motor de torque Conhecidamente forte Conhecidamente forte De torque E tu vê que o Valentino Tirou o leite de pedra E tá Vê que o Vinales Onde é que tá o Vinales Põe o Espargaró Em oitavo Legal Gostei Gostei Põe o Espargaró Em oitavo Acho que ele é piloto Pra andar mais à frente Se ele tivesse mais moto É um piloto Com bastante experiência já Tá naquela história da KTM Desenvolvendo Acho que o Dani Pedrosa Volta meio logo Pra KTM Pra começar a fazer os testes O Dani Pedrosa Pra quem não sabe agora É piloto de testes Da KTM Só que tava fraturado Vai voltar agora Meio logo E aí O Dani Pedrosa Pra acerto de moto É fantástico Então acho que vai melhorar Muito com a vinda dele Inclusive Mamute O Espargaró Ele andou No Q2 Que é onde Classifica os dois mais rápidos Ele andou na frente E foi assim No último Foi assim No apagado das luzes Que o Se eu não me engano Foi o Lorenzo Que passou Então eu não tenho certeza disso Mas ele tava andando em primeiro No Q2 direto Então o cara Tá andando muito Parabéns pra ele Banhaia Muito bem Ao meu ver Por ser um estreante Sendo campeão Do Moto 2 Do ano passado E vindo pro MotoGP Companheiro de equipe Do Jack Miller Na Ducati Pra Mac Mas andando com Uma Ducati Um ano inferior Bem Foi a melhor corrida dele Eu acho que foi Foi Nono Acho que foi bem Nakagami Em décimo Da LCR Nakagami Eu achei que Que Iria mais a frente Décimo primeiro Maverick Vinales Eita Gente do céu Tudo o que nós falamos Desse cara Nos primeiros programas De pré temporada Queimando a língua Não se concretizou Estamos aqui Nos redimindo Pedindo perdão Ainda cedo Ainda cedo Mas está decepcionando É Foi a terceira ou quarta etapa Tá mas assim Vamos ressaltar Décimo primeiro Por que Queimou a largada Queimou a largada Ele andou bem Andou bem nos treinos Fez um Largou na segunda Terceira fila E queimou feio Não foi aquela queimada Do Crutchman Que a gente discutiu Que não pode se dizer Que foi Ele queimou feio Feio Ele rodou Ele passou do ponto Não satisfeito Recebeu a indicação De que ele seria punido Ele passou pela alça Aquela alça Mais lenta Perdeu umas Quatro, cinco posições E aí foi informado Que ele tinha que fazer O ride through Entrou muito puto Nos boxes Deu pra ver A expressão Andou pra cacete Depois Andou bem E recuperou um monte De posição Mas não adiantava mais E sabe o que? Piloto de volta rápido É Piloto de treino Piloto de volta rápido Então vai lá Faz uma volta Top Não sei o que Pô Não desenvolve A gente torce Para o cara Andar lá na frente A gente gosta dele Só que Não vai Eu vou esperar mais um pouquinho Para ter um comentário Sobre ele Mas assim Eu concordo com o Edson Até então Ele vem decepcionando Mas eu prefiro Esperar mais um pouquinho Eu ainda Assim ó Ainda posso nele O Pablo é em cima do muro É cara Não Ele tá trazendo O peixe do lado dele Para depois Compar a gente Que dá uma espelha Eu acabei de me retratar ali Em relação a Suzuki E não tô Eu acho que assim É muito precoce Ainda ter um comentário A respeito dele A terceira etapa Indo para a quarta Eu ainda aposto Eu acho que ele Acho que ele vem Em uma ascendente Da torço Para que isso aconteça Mas até então Eu concordo com vocês Que ele vem decepcionando Cara Assim Tá decepcionando Ponto É Ninguém tá falando Exatamente Tá decepcionando Até agora É piloto que volta rápido Exato Andrei Anoni Décimo segundo Não vou comentar Abrilha Não Não vou comentar O Andrei Anoni Eu vou te contar Não vou comentar Caiu Fez uma lambança Não vou comentar O homem é campeão Não Vamos passar Vamos pro Zarco Cara O Zarco Realmente A O design É Eu gostaria muito Que o Zarco Estivesse andando Pelo menos junto Com o Pouso Mas ele não tá feliz Não tá Sim Ele nitidamente Tá cumprindo tabela Exatamente Ele não tá Não tá empolgado Não tá afim De andar na frente Não tá afim A expressão dele É uma expressão cansada Assim Uma expressão de tipo Pô Eu já fiz tudo que eu podia E a coisa não aconteceu Mas assim Mamute Eu vou te falar Eu vi o treino No meu classificatório Cara Tu vê que nitidamente Ele vem brigando com a moto Assim Naquela volta mesmo Com a faca no dente Cara Tu vê que a moto Vem balançando Eu não sei Se não tá casando É o estilo de pilotagem Tu vê que a moto Porque a pilotagem dele é limpa Mas assim Tu vê que ele vem brigando Com a moto E o Zarco Exatamente Quando você viu anteriormente A pilotagem limpa É de linha A pilotagem dele Que a gente chama Tu vê A linha dele não é Cara Ele vem brigando E a moto chacoalhando Então eu não sei O que que tá acontecendo Cara Quer dizer A gente sabe Mas enfim É o que se apresenta Décimo quarto Miguel Oliveira KTM Tech 3 Show Miguel Oliveira é um piloto Que eu gosto muito Acho que é um piloto Que tem muito futuro Dentro do MotoGP Tá mostrando um serviço Bom com o equipamento Que ele tem A equipe satélite Da KTM Andando junto Acredito que Se ele conseguir Uma equipe mais forte Para os próximos anos É um piloto Que tem grande chance De brigar pelas pontas Pilotácio Carismático É Dedicado É do E a gente torce Inclusive eu acho legal Porque a gente recebe Comentários aqui no Youtube De pessoas lá de Portugal De portugueses Além de a gente ter O nosso amigo Ricardo Lá Que mora lá em New Jersey Que é português Mas é o português Mais brasileiro Que eu conheço E a gente fica feliz De saber que pessoas Lá de Portugal Assistem o nosso programa Aqui E Da Austrália É Da Austrália É Dos Estados Unidos Da Alemanha Eu já recebi É bem legal isso aí Legal demais Tito Rabá Tito Rabá Tito Rabá Da Vintia A Vintia Que corre com o Ducati Também Ela Não foi bem em Austin Tudo que a gente falou Que o acerto Do Jack Miller E do O Banhaia Foi bom lá Para Austin A Ducati Da Vintia Não conseguiu Porque andou E andou junto Muito tempo O Tito Rabá E o cara É o Abra É isso que eu ia falar Ficaram os dois ali Brigando por posição Exatamente E não se resolveu nada Nada Atrapalharam um pouco A vida do Vinales Em um determinado momento Exatamente Quando o Vinales Vinha recuperando posição Bem observado É isso aí mesmo Verdade Aí a gente teve o Juan Mir Que também queimou a largada O Juan Mir da Suzuki também Que é o companheiro de equipe do Ele foi feio também Foi, foi Foi uma queimada Porque eu não me lembro Assim Ele queimou Ele queimou Não, não Mas eu digo assim O que que está acontecendo Porque raramente a gente via No MotoGP Queima de largada Você vê em campeonatos O que eu acho que aconteceu Foi que eles começaram A ter uma exigência Um pouco maior agora Sim Acredito que o Que o nível de exigência Aumentou Talvez por reclamação De alguma equipe Ou algo assim Mas eu acredito que Que eles estão pegando Que tem sensor de largada Sim, sim, sim É porque Essa informação que o Mamute Passou com certeza Deve ser verídica Porque a gente não se No passado recente Não me lembro De ter tanta Que assim Raramente você via Só quando era muito absurdo Mesmo E agora os caras Estão em cima É uma besteira Tu joga toda A tua corrida fora Porque não tem mais como Não ver Tem câmera de tudo que é lado Tem sensor de tudo que é lado E o cara acaba Jogando a corrida inteira fora Os dois jogaram a corrida fora Aí a gente teve No último colocado Dos que terminaram O Rafiki Siahim Que também é da KTM Tech 3 Estava andando muito melhor Na época Que era a Yamaha Tech 3 Verdade Muito melhor Chegou a andar Entre os 10 Entre os 10 Várias corridas E aí dos que não terminaram Vamos começar Pelo Jorge Lourenço Cara, mas eu vou te dizer Bicho Lembra que eu falei No outro vídeo Que esse cara é carregado Mas ele é mesmo Cara, no classificatório Ele lembra Lembra do garoto Enxaqueca Da MTB Tudo é problema Cara, tudo é problema Ele É, eu assim Eu sou obrigado a concordar com vocês Que você vê ele nos boxes Cara, ele tá tudo Você vê que ele tá resmungando Ele tá Eu não consigo entender O que que tá acontecendo com o Lorenzo Cara Tá, mas assim Ele começou o campeonato lesionado Quando começou a se recuperar Tomou mais um rola Machucou outra Machucou outra Outra coisa Uma corrida ficou sem o punho Outra corrida Agora que a moto quebrou Mas assim Pra ter uma ideia Não foi só a moto que quebrou na corrida No treino Classificatório Fizeram a mesma estratégia Eu acho que tu não deve ter assistido Fizeram a mesma estratégia Mark Marques saiu E ele saiu atrás Mark Marques pra puxar ele Uma volta Quando ele foi abrir A volta lançada Ele passou em cima da zebra Caiu correndo a moto A mesma forma como caiu A mesma forma como caiu A moto da Honda Lá na Argentina Caiu a do Lorenzo Lá em Austin Mas então é isso que eu vou falar Eu li a respeito disso É sobre a bendita balança De carbono De carbono Porque assim Claro Não, então Isso é pela flexibilidade da balança Então porque isso Gente, não é normal Uma equipe dessa Deixar isso aí É primordial Não precisa nem falar Então o que é que acontece Filipe Eu andei lendo Eu fui bom no Mamute Falar nisso Que eles estão assim Estão a ponto de abolir Essa balança Porque como o carbono Tem muita flexibilidade Trabalha Será que é diferente? Trabalha Ali o conjunto Trabalha E a corrente Simplesmente cai Porque eu não sei Agora cientificamente Não sei Também nem técnicamente As informações técnicas Eu não sei Mas eles estão O que o Linho disse Que ela é tão flexível A balança Que a corrente Simplesmente sai fora Porque foi Exatamente da mesma forma Lá na Argentina O Marc Marques Passou na zebra A moto Deu aquela balançada Caiu a corrente Aconteceu a mesma coisa Com o Lorenzo Ele estava atrás do Marques O Marques não pegou a zebra E ele pegou Quando ele pegou a zebra Fez isso aqui Caiu a corrente E eu acho que tu tem razão Sabe por quê? Quantas motos Tu vê cair corrente na rua? Não É difícil Imagina um nível De moto GP É, pode ser Pode ser Como tem aquela Como o nosso amigo Gão fala Três pedaladas E caiu a corrente É três pedaladas E caiu a corrente Calcrúxulo Não fala Deixa eu te perguntar Mas o contrato dele É só um ano Com a Honda Ou é com dois Vou buscar a informação Não tenho certeza Mas deve ser dois Eu também Eu acho que são dois anos Eu acho que esses pilotos Mais de ponta Eles fazem Só o Petrute mesmo Que é um ano só O Lorenzo não era Fazer um teste Né Paulo É, exato Não era fazer um teste É, era pra vir Se adequar E começar Na frente Jerez de la fronteira Era na esperca Na casa dele Mas lá o extraterrestre Também Não, o Mark Marques Lá também Mas assim Eu já não falo mais nada Sobre ele lá Essa pista é do cara Essa pista é do cara Não dá pra falar Não dá O segundo ali O Mark Marques Que a gente já falou Não, o Carl Crutchlow Que não terminou Caiu também Não, a gente Ah não é O Mark Marques Desculpa O Mark Marques A gente já falou Realmente Fez uma Uma sessão de treinos Fantástica Um início de corrida Fantástico Não tem o que falar Não tem o que falar Foi um acontecimento Que pode acontecer Era pra ele ter ganho a corrida Exato Não tem o que falar do cara Aí o Carl Crutchlow Que tava vindo muito bem Tava na bota do Rossi ali Incomodando Caiu do mesmo jeito Na mesma curva Que o Mark Marques Mesma coisa Também Caio daquele jeito Gosto do Carl Crutchlow Acho ele um baita piloto E aí o Alexis Pargaró Da Aprilia Que também Não vamos falar Caiu Não, o Alexis Pargaró Eu gosto dele É um piloto Quer dizer Gosto dele não Ele não é um cara simpático Não é um cara carismático Não Mas eu gosto do estilo De pilotagem dele É o famoso Nunca será É Eu acho que ele é piloto Pra andar No máximo Você não até o quinto O sexto ali E deu A equipe da moto Também não ajuda A gente já falou Um milhão de vezes Lembrando que não estamos Falando mal Isso é elite mundial Mas comparando todos Eu acho que talvez Que é o cara Que não Acho que a gente tem que Até parar de falar Isso aí Que a gente não tá falando mal Porque toda vez A gente fala E os caras xingam a gente Do mesmo jeito O intuito da gente É a gente emitir A opinião que a gente tem Isso não significa Que seja uma razão Ou a verdade absoluta Até porque a gente erra Inúmeras vezes aqui Se retrata Muda de opinião Só muda de opinião Quem tem E isso é uma coisa Mais legal Exato E a parte mais apaixonante Do esporte É justamente isso É o debate Se futebol É uma caixinha de surpresa Cara Isso aqui é uma caixinha Muito maior Nossa Uma caixinha muito maior Porque não depende só Do fator humano Tem outras coisas envolvidas Isso aqui é uma caixinha Muito maior É Bom Não saiu o prêmio acumulado Momento Mandinar Que seria O boné da equipe do Pablo Mais uma camiseta Do SMT Então nós estamos Prorrogando E estamos Triplicando Quadruplicando Quintuplicando O prêmio A minha patrocinadora Chiro Capacetes Me mandou um capacete Que vai sair um vídeo Aqui no canal Sobre as especificações Desse capacete É um capacete de uso urbano E ele disse Que era pra eu sortear Para as pessoas Que acompanham o meu canal Da forma que eu quisesse Conversei com o Pablo Conversei com o Felipe Eles acharam Que é uma boa ideia Só que Vão ter algumas regras Que vão estar lá No outro vídeo Que vocês vão assistir Que é um vídeozinho pequeno Só pra falar Das especificações E aí Os acertadores Do Mãe de Iná Lá De Jerez Deu a fronteira Ah é verdade É verdade Tem que mostrar Tem que mostrar O capacete Tem que mostrar O capacete Vai achar Que não é verdade Só tá prometendo 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 Não tá aí O capacete Tá aqui O patrocinador enviou Chegou essa semana Pra mim Se não sair Eu posso ganhar também É Não Você Está vetado Vetado Esse é o capacete Esse é o capacete Lindo Lindo É feito pra andar Na cidade Mesmo Tem o nível De proteção É bem alto Pra andar na cidade Ótimo Leve Vocês pegaram na mão Campo de visão Ótimo Nível de ruído Baixíssimo Então Então Muito legal Quer ganhar um capacete Participa do Mãe de Ná Aqui Assiste o vídeo Lá Porque vai ter As especificações Técnicas do capacete E a forma Que você vai poder Ganhar o capacete Boné da equipe Do Pablo E mais uma camiseta 2MT E outra É justo Porque o bolão Ele tá aumentando Tá aumentando Tá aumentando Como não tá saindo E o legal É que Pelo que a gente Vem acompanhando Dos palpites A quantidade de palpite Mãe de Ná Tá muito grande E não E assim Não dá mais Pra jogar aqueles palpites Da coisa lógica Que acontecia no passado Que era Ficava entre Marques Dovi E Aleatoriamente Vinhales Ou aleatoriamente Algum outro piloto Rossi Né Agora tá Tipo Pô Teve Rins Teve Jack Miller É imprevisível Tá A coisa tá diferente Né Sim Então acho que Que isso faz com que A coisa anime Participe do momento Mandiná Porque vai valer a pena E a gente tem que meter O Mandiná agora também Ah verdade Deu o momento Mandiná pra Rereza Eu bati na trave Eu bati na trave É Vem com esse papo Deu batir na trave Olha só Tu lembra do meu palpite? Você lembra do meu palpite? Rossi Sim Marques E Rins Quase O meu O meu era Jack Miller em segundo Todo mundo chegou perto O meu era Jack Miller em segundo Rossi em terceiro E Marques em primeiro Todo mundo batendo a trave Agora tem o que eu não lembro Não me lembro Só que era Marques disparado Tá Então vamos lá pra Rereza da la fronteira Óbvio que eu vou votar nos escamas A gente não vai falar do Rins A gente não falou do Rins A boa de novo? Não A da Suzuki A gente não falou A boca do Balu A gente falou 10 minutos do cara Desculpa O Alzheimer O Alzheimer é precoce O Alzheimer é precoce Tá Até o momento mandinato Vamos lá Eu vou no Marques Tá Vou botar um elemento surpresa aí Que é o Lourenço Boa Vamos ver se você quer E eu quero uma equipe satélite Pode ser um Pô Petronas não Mas é Pode ser o Dovi O Dovi vai andar bem lá É Cara sabe o que é que eu tava Então Marques, Lourenço e Dovi Cês tava falando aí Cara assim ó O Mamute falou que Que agora tá cada vez mais imprevisível Realmente tá Cara E assim Eu tava escutando teu palpite Eu lembrei Que Rereza é uma pista Que todas as equipes testam É Todo mundo tem muita informação Todo mundo já tem a receita do bolo E isso torna mais imprevisível ainda Né Então Bom eu vou de Não Filipe ficou aí Marques Lourenço Lourenço e Dovi Dovi Tá Eu vou de Marques Vou de Dovi em segundo E vou de Rins em terceiro Eu vou Acho que eu vou com uma multe Cara né Se eu só for mudar Vou botar o Rossi No lugar de quem? Eu vou botar do Dovi Rossi É Marques Rossi E Rins É É um bom palpite É um bom palpite O meu pouco provável Eu vou ganhar esse capacete É Se eu acertar o Lourenço em segundo Eu mereço esse capacete Já está avisado aqui Você está vetado De ganhar o capacete Vou falar com o meu patrocinador E ver se ele dá outro Porque esse aqui é pra galera de casa Considerações finais Felipe Cara Eu torço pra que na corrida de Jerez Não aconteça de alguém desgarrar Aquilo que a gente sempre quer ver É troca de posição É pega pra capar mesmo É onde a galera treina Então assim É uma pista que todo mundo tem bastante conhecimento E eu acho que vai ser um corridaço Considerações finais, Pablito Cara, vamos esperar Também faço das palavras do Felipe as minhas É uma pista que todo mundo tem a receita do bolo Então por isso que Assim Cara, não sei nem o que eu falo Vamos esperar pra ver As minhas considerações finais Vão ser as palavras do Felipe Das últimos três vídeos Eu quero ver o circo pegar fogo e o pau-torá É isso que eu quero ver Rapaziada Obrigado por vocês assistirem até aqui Mais esse vídeo Não deixem de participar do Momento Mandiná Assistam lá no vídeo anterior a esse As condições aí pra vocês participarem Que vai ter algumas outras coisinhas ali De seguir Instagram Alguma coisa assim do patrocinador Porque ele merece Tá dando um capacete E a gente vai continuando com os vídeos A gente ficou essas duas semanas Ausentes aí Foi por uma Por uma justa causa E Espero que todos vocês Entendam aí E continuem assistindo nossos vídeos E a gente não esqueceu Uma outra dívida que a gente tem Que é do programa do 10 mil Sim É verdade O programa de 10 mil A gente não esqueceu O programa de 10 mil A gente iria gravar no Interlados Mas aconteceram Eu ia falar isso agora também Assim a galera Não é que a gente É que em razão dessa sucessão de acontecimentos aí Que houveram O Mamute já referendou Não teve como né É só a gente Tentar fazer alguma coisa lá Mas tá aí a promessa Mais que Né Beleza rapaziada Um grande abraço E acelera Mas aqui parou 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 Claro Parou Parou Ah tá Vamos Tá tranquilo Agora vou te gravar o Interlados E aí E aí